Ah, espera aí. Tá ao vivo? Uhum. Espera o povo chegar. A gente tá crescendo ainda. Tem umas 40 pessoas? Tem 15. Tchau. 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 Junta a mim Ai meu Deus do céu, vou chorar Eu só ando Sozinha E no meu caminho O tempo é cada vez Menor Eu preciso Ai meu Deus Eu preciso de ajuda Por favor me acuda É que eu vivo Muito sol Se acaso numa curva Eu me lembro Do meu mundo Eu piso mais fundo Corriso num segundo Não posso parar O cara é foda Nossa Ai, Cré É Você lembra daquela que é Que é do Cambota lá? Ai Me dá aí Deixa eu pesquisar No meu Eu tenho salva no Spotify Aí eu acho o nome dela rapidão Pera aí Violão de Naila é muito MPB, né? Eu não sei tocar em violão de Naila Oi Deixa eu ver Tem aço frio? Eu acho Quanto mais o tempo passa Eu gosto de você Esse seu jeito de me abraçar Esse seu jeito de olhar pra mim Foi que fez com que eu gostasse logo de você Cadê? Tanto assim É por você Que canto Pode o mundo transformar Pode o mundo se perder Pode o mundo vir à conta Cadê? Não, é difícil a música. Não, chega. Deu? Deu. Deixa essa live só. Boa noite pro povo. Boa noite pro povo. Tem criança latina e cachorro chorando aqui. E tem criança de cola correndo também. Tchau. Tchau. Tchau.